É sempre colorido, muitas vezes de papel Com arcos, flechas, índios e soldados Cheio de presentes feitos por Papai Noel O mundo da criança é iluminado Baleias gigantescas, violentos tubarões Mistérios de um espaço submerso Espaçonaves passam por dez mil constelações O mundo da criança é o universo O mundo da criança é o universo Pipas, piões, bolas, balões, skates e patins Vovó, vovô, mamãe, papai, família É fácil imaginar uma aventura Dentro de uma selva escura Com perigos e armadilhas Viagens pra encontrar minas de ouro Piratas e um tesouro Enterrado numa ilha Imagens, games, bate-papos no computador O tempo é cada vez mais apressado E mesmo com todo esse imenso interativo amor O mundo da criança é abençoado O mundo da criança é abençoado Pipas, piões, bolas, balões, skates e patins Vovó, vovô, vovô, mamãe, papai, família É fácil imaginar uma aventura Dentro de uma selva escura Com perigos e armadilhas Viagens pra encontrar minas de ouro Piratas e um tesouro Enterrado numa ilha Imagens, filmes, bate-papos no computador O tempo é cada vez mais apressado E mesmo com todo esse interativo amor O mundo da criança é abençoado 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 Vamos chegar que a hora é essa Só brincadeira de criança E ser feliz é o que interessa Quem disse a gente não se cansa Pode ver, fique à vontade Que tudo tá só começando Vamos acordar toda a cidade O carrocélio já tá chegando E a gente vai nesse foguete Tá decolando rumo à lua Tá recheado de sorvete E a nossa festa continua E vem aqui pra fazer parte Nesse momento de alegria O importante de verdade É só a sua companhia E vem aqui pra fazer parte Nesse momento de alegria O importante de verdade É só a sua companhia Vamos chegar que a hora é essa Só brincadeira de criança E ser feliz é o que interessa E ser feliz é o que interessa E disso a gente não se cansa Pode ver, fique à vontade Que tudo tá só começando Vamos acordar toda a cidade O carrocélio já tá chegando E a gente vai nesse foguete Tá decolando rumo à lua Tá recheado de sorvete E a nossa festa continua E vem aqui pra fazer parte Nesse momento de alegria O importante de verdade É só a sua companhia E vem aqui pra fazer parte Nesse momento de alegria O importante de verdade É só a sua companhia É só a sua companhia Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz Entra, vem no picadeiro Pintar essa cara Com tinta e pó Deixe a criança Escondida, esquecida Esquecer que ela é a pó Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo Até super-herói Você é roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha, não perca o seu tempo, que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança, tirar nessa dança, ser o que quiser Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de copo a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de copo a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Lero, lero, eu quero, quero todo mundo Eu espero aqui perto do céu Chocolate, late, late Esse som é o que bate aqui no carrossel Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Legal! Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Lero, lero, eu quero, quero todo mundo Eu espero aqui perto do céu Chocolate, late, late Esse som é o que bate aqui no carrossel Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Uau 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 Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Quero, lero, eu quero, quero todo mundo Eu espero aqui perto do céu Chocolate, late, late Esse som é o que bate aqui no carrossel Oh, oh, oh Numa folha qualquer eu desenho um sol Amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a engrenar Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está a partir Do ser e do mundo E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha E caminhando chega num muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave E tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois com vida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Que descolorirá Gira um simples compasso No circo eu faço O mundo Que descolorirá Uma linda passarela E aí Que descolorirá E aí Que descolorirá Legenda Adriana Zanotto